Estamos aqui hoje no posto Silva Brito com o cliente José Carlos para a gente fazer a aferição do combustível. Vem acompanhar com a gente. A mesma marcação da bomba. Pode ver que a mesma medição da bomba é a mesma medição do A32. Hoje o Silva Brito é 100% qualidade. A gente vai fazer o que é que a gente vai fazer. A nossa situação é um papo técnico para mostrar o que ele não está precisando. Daí, a especificação vem desse projeto, que é o nome dela. Esse é o objetivo mesmo, nesse caso, da legislação. E ele sabe o que está usando. Exatamente, para conhecer o que é que lê. Olha, esse aqui já tem a garantia do coletório. O posto não reserva isso aí, abre, para que todos possam quiser. O que, na verdade, é até previsto em legislação. Em legislação, é lei. Se você chegar aqui e exigir, nós somos obrigados a fazer nada. Todo imposto é obrigado. Todo. Mas aquele que não age bem, ele não interessa nos julgar, né? Nem pode ir. A gente tem isso, a cidade. A gente tem que tomar.